Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe a notificação aí, toque o sininho. Se você já é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like também. Pessoal, eu tô falando isso em quase todos os vídeos. Me perdoe, nos perdoe, né, que o canal não é meu. Nós estamos tendo problemas com ruído, com barulho, porque nós não temos isolamento acústico, tá ok? Hoje vamos estar falando sobre uma coisa muito séria, muito séria mesmo. E, tipo, eu estou com todos esses sintomas que eu vou relatar aqui pra vocês. Muitas pessoas já tinham me falado que tinham feito isso pra mim, mas, geralmente, quem recebe o tal feitiço, ou a macumba, ou sei lá o quê, geralmente pega e, realmente, quem não acredita, que seria o meu caso, né? E, agora, eu sou obrigada a acreditar, porque eu tô com todos esses sintomas. Então, vamos lá, pessoal. Sintomas que acompanha uma pessoa enfeitiçada. Toda feitiçaria funciona através de maldições que visam insinuar-se e influenciar alguém no sentido de se produzir um certo efeito. Existem maldições de feitiçaria que podem ser lançadas para todos os fins. Então, pessoal, existem vários motivos. Se é que isso é um motivo, né? É pra pessoa acabar sendo enfeitiçada, né? É, motivos eróticos, de vingança, de aproximação, de domínio, de afastamento, de submissão, de impotência, de exaltação, etc. Uma pessoa que se encontre sob o efeito de uma maldição oriunda, de uma feitiçaria, normalmente exibe o seguinte quadro de sintomas. Nem sempre exibe todos esses sintomas, mas pode exibir apenas um ou alguns deles. Gente, no meu caso, sério mesmo, são todos esses. Número 1. Ocorrência de problemas sistemáticos na vida da vítima, sejam reveses, contratempos, tribulações, etc. Número 2. Ocorrência de estados acentuados, de irritabilidade, desequilíbrio e perturbação espiritual. Número 3. Ocorrência de distúrbios no sono ou sonolências anormais e que costuma ser um sinal da infestação de espíritos. Número 4. Ocorrência de estados espirituais perturbados, inclusive pesadelos e sonhos intensos. Número 5. Tomada de decisões quase inexplicáveis até pela própria pessoa. Número 6. Ocorrência de falta de interesse sexual ou um ávido interesse conforme a finalidade de uma maldição no seu sentido erótico. Número 7. Ocorrência de climas de desarmonia, intranquilidade e falta de paz na família, no trabalho ou em geral na vida da vítima. Número 8. Ocorrência de estados psicológicos fragilizados ou isolamento. Número 9. Dores de cabeça, que se verifiquem em não possuir qualquer explicação médica, mas que teimam em perseguir a pessoa. Número 10. Um estado geral de má sorte, bloqueios e impedimentos que parecem perseguir de tempos a tempos a vida de uma pessoa. Número 11. A pessoa amaldiçoada pode mesmo revelar comportamentos rebeldes ou que evidencie uma revolta inexplicável ou que manifesta uma tendência para vícios que não tem causa lógica ou até mesmo um sentimento de frustração e desconforto que persiste em acompanhar a pessoa, pois ela está infestada por espíritos. Número 12. Ocorrência de ruídos estranhos, barulhos e sons inexplicáveis no seu lar, especialmente em períodos noturnos. Número 13. Ocorrência de desaparecimentos inexplicáveis de objetos que por vezes tendem a mais tarde reaparecer sem qualquer explicação lógica. Número 14. Ocorrência de visões de espírito em visões noturnas ou sensação da presença deles ou avistamento de vultos. Número 15. Ocorrência sistemática e sem explicação médica de uma sensação de angústia e que temem em perseguir a sua vida. Normalmente decorre da sua alma poder encontrar-se sob influência de uma maldição ou malefício. Alguns dos efeitos de uma maldição operam-se de forma visível aos olhos, correspondem a eventos negativos que sucedem na vida de uma pessoa ou a comportamentos exteriores que ela evidencia, ao passo que outros efeitos operam-se de forma invisível, pois se manifestam em tormentos espirituais internos na pessoa amaldiçoada. Uma maldição não é algo visível, pois é um fenômeno que opera a nível espiritual, infestando a alma de uma pessoa. Assim, embora não sendo visível, a maldição é um fenômeno terrível e devastador. Pessoal, eles falam aqui que não é visível. Para mim é muito visível, porque eu passo por tudo isso. É só que, tipo, eu não tinha muita ideia, né? Eu pensava, será que fizeram alguma coisa? Por ser um pouco incrédula, né? Eu achava que não. Mas o negócio é orar, pedir a Deus, né? Então tá, pessoal. Tchau, tchau.